Nós erramos porque não conhecemos as escrituras. Nós cometemos erros que não deveríamos cometer ou que não precisaríamos cometer se conhecêssemos as escrituras e se as praticássemos no dia a dia das nossas vidas. Então eu vou chamar você para ler junto comigo o texto de João capítulo 5, de 38 a 40. João capítulo 5, de 38 a 40. Uns conselhos interessantes aí. João capítulo 5, de 38 a 40. João capítulo 5, de 38 a 40. João capítulo 5, de 38 a 40. Vamos ler então, meus amados irmãos. João capítulo 5, de 39 a 40. Jesus está dizendo para os seus discípulos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus que a palavra dele não permanecia nos seus discípulos porque eles não criam naquele que Deus havia enviado para lhes dar a palavra. Então se a palavra que Deus nos dá não permanece no nosso coração ela não pode frutificar aquilo que Deus espera que a sua palavra frutifique. ela não pode produzir o resultado para o qual ela foi enviada. E Jesus ainda diz examinais as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim mas não queres vir a mim para teres a vida que a escritura promete não queres vir a mim para teres os frutos que a escritura promete não queres vir a mim para experimentar-lhes o conteúdo daquilo que Jesus em Cristo daquilo que Jesus proveniente do Pai nos prometeu examinais as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam mas não quereis vir a mim para teres esta vida. Então eu gostaria de compartilhar com vocês. Abra aí também Marcos capítulo 12 Marcos capítulo 12 Marcos capítulo 12 verso de número 24 Só para a gente entender uma outra fala de Jesus que faz conexão com essa que eu acabei de ler para vocês. Marcos 12, 24 Respondeu-lhe Jesus Não provém o vosso erro de não conhecer-lhes as escrituras nem o poder de Deus? Ele está falando em um determinado contexto e ele está dizendo para os seus discípulos Não provém o vosso erro por não conhecer-lhes as escrituras e não conhecer-lhes o poder de Deus? Então Jesus está dizendo para os discípulos Sabe de onde que provém o seu erro na interpretação teológica do texto aqui? Era sobre a vida e a morte os que morriam para onde iam para onde não iam Ele diz assim O vosso erro provém de não conhecer-lhes as escrituras e o vosso erro de interpretação o vosso erro de decisão de atitude, de escolha o vosso erro provém de não conhecer-lhes as escrituras e não conhecer-lhes o poder de Deus Quando a gente não conhece a escritura e não conhece o poder de Deus a gente comete o erro de lutar, batalhar e não frutificar o fruto prometido pelo Senhor Outro texto que eu queria ler para vocês para a gente refletir hoje é 2 Timóteo capítulo 3 de 14 a 17 2 Timóteo 3 de 14 a 17 2 Timóteo 3 de 14 a 17 Diz assim, olha Paulo falando a Timóteo Porém, tu Timóteo permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra Então Paulo está dizendo para o Timóteo o que? Você fique firme nas sagradas letras que você aprendeu desde a sua meninice porque as sagradas letras são inspiradas por Deus e elas têm o propósito de ajudar você a crescer nestas áreas importantes da sua vida elas são importantes para corrigir para instruir para habilitar você a fazer as escolhas adequadas para que o homem de Deus seja perfeito em toda a boa obra em tudo o que ele pretender fazer Então são três textos aqui primeiro Jesus disse que a gente erra porque não conhece a escritura examina a escritura entende a escritura mas não vem a ele para ter o que a escritura promete não vem a ele para experimentar o conteúdo da escritura e termina dizendo para o Timóteo se você não praticar você não tem a possibilidade de experimentar porém se você praticar aquilo que você aprendeu desde a sua juventude lá no berçário lá no departamento infantil foi aprendendo lá na sua casa seus pais te ensinaram se você aprendeu as sagradas letras e se dispõe a estudar e praticar estas sagradas letras elas são importantíssimas porque são como escrituras inspiradas por Deus para te educar para te disciplinar para te instruir em justiça para fazer você frutificar em toda a boa obra e assim o homem de Deus instruído na palavra de Deus frutificará para toda a boa obra então estes três textos vão nos ajudar a entender nesta manhã algumas coisas importantes para a vida espiritual quando Paulo diz assim vos examinais as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna isso aqui Paulo está dizendo isso é a parte racional da nossa experiência religiosa da nossa experiência espiritual é a parte inteligente é examinar a palavra examinar as escrituras é entender as escrituras examinar aqui significa avaliar, considerar buscar compreender então a parte mais importante da vida espiritual é que a gente forme uma compreensão de como devemos agir e começa por esse primeiro passo reconhecer que a escritura é proveniente de Deus o Pai e que ela deve ser ensinada portanto deve ser aprendida se ela deve ser ensinada e se foi ensinada desde a infância por Timóteo significa que nós devemos aprendê-la se estamos na condição de ensinar alguém está na condição de aprender e se alguém está na condição de ensinar em relação a nós nós temos que estar na condição de aprender por isso que a igreja é constituída pelo Senhor para ser um instrumento de formação de pessoas de preparação de pessoas de esclarecimento da mentalidade das pessoas no que diz respeito a palavra do Senhor e disse o Senhor Jesus que eles não conheciam a palavra porque eles não conheciam o Senhor não tinham uma intimidade com o Senhor nem sabiam da origem do Senhor por isso que a palavra para eles não era nada mais nada menos do que um conjunto semântico mas não a palavra de Deus Jesus disse vocês não conhecem aquele que me enviou e não conhecem o significado da minha vida presente aqui entre vocês então vocês examinam as escrituras é importante examinar as escrituras é importante aprender as escrituras então nós aprendemos as escrituras conhecemos as escrituras e a pergunta é simples quanto da escritura nós conhecemos quanto das escrituras bíblicas nós conhecemos a gente vai perceber que conhece muito pouco que conhece muito pouco porque a gente não se dedica a esse ensino bíblico de que a escritura deve ser conhecida deve ser aprendida deve ser percebida deve ser entendida né então o fato que o primeiro a primeira lição dessa manhã é vamos voltar as páginas da escritura vamos voltar a leitura bíblica vamos voltar a compreensão da palavra de Paulo da palavra de João da palavra de Tiago da palavra de Jesus da palavra de Isaías da palavra de Moisés da palavra de Abraão vamos voltar as páginas das escrituras dos ensinos dos testemunhos toda palavra é digna a palavra é digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores então a palavra tem uma função a palavra tem um propósito a palavra tem um objetivo a palavra não foi dada aérea e aleatoriamente ela foi dada para cumprir um propósito a palavra de Deus ela disse o Senhor sobre a sua palavra eu velo sobre a minha palavra velar significa cuidar eu cuido da minha palavra eu estou atento a minha palavra eu acompanho a minha palavra eu cuido da minha palavra para que ela prospere naquilo para o que eu a enviei então Deus nos dá a sua palavra e ao nos dar a sua palavra ele tem um propósito para essa palavra na nossa vida então eu velo sobre a minha palavra a palavra dele para cumprir aquilo que eu prometi para cumprir aquilo para o que eu a enviei ele a enviou então com um propósito e ele diz assim eu sou fiel a minha palavra e farei com que ela seja cumprida naquilo para o que eu a enviei então Deus está comprometido com a palavra dele a palavra dele tem um propósito para a nossa vida a palavra dele tem um propósito para a nossa experiência para nós organizarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos então conhecer essa palavra entender essa palavra é fundamental para construir uma espiritualidade bem sucedida consistente suficientemente forte para nos dar suporte nos tempos difíceis e para nos dar motivações de louvor e adoração e ação de graças nas vitórias e bênçãos alcançadas assim o primeiro momento de hoje é voltemos a palavra voltemos ao conhecimento da palavra ao estudo da palavra ao avaliação da palavra é voltar a palavra é começar a ler outra vez a palavra ah mas eu já leio a minha palavra mas quando você lê a palavra você extrai daquilo que você leu um conhecimento um entendimento e quando você extrai esse conhecimento você o coloca em prática no seu dia a dia na sua hora para se tornar um homem de Deus exercitado na palavra e capaz de realizar aquilo que a palavra ensina então hoje é importante que você saia daqui com essa compreensão eu tenho que ler a palavra e tenho que compreender aquilo que eu estou lendo e tenho que aplicar aquilo a minha vida e exercitar no meu dia a dia a prática daquela palavra Jesus disse todo que ouve a minha palavra e pratica é prudente e constrói sobre a rocha o fato é que nós temos nos distanciado da palavra nós temos com as nossas vidas muito cheias de muitos compromissos e de muitas correrias e de muitas coisas e falta tempo para a palavra falta tempo para um momento de avaliação da palavra de conhecimento da palavra quando Jesus falou das parábolas do semeador ele disse que uma parte da semente caiu no meio dos espinhos lembram? e a palavra cresceu mas os espinhos também cresceram e quando ele foi contando a parábola ele disse que os espinhos sufocaram a palavra e a palavra ficou sem fruto porque ela foi sufocada pelos espinhos e ele então explicou o que eram os espinhos e o que eram os espinhos vocês se lembram? duas coisas que ele falou aí você conhecendo a palavra você vai entender isso você vai entender porque que a palavra é sufocada porque que a palavra morre porque que a palavra não frutifica então quais foram as duas coisas que Jesus disse naquela parábola sobre o sufoco dos espinhos você lembra? vou dar uma dica a primeira tem a ver com os cuidados desta desta vida e a outra a sedução das das riquezas Jesus disse sabe o que que sufoca a palavra? os cuidados desta vida e a sedução das riquezas o que que ele queria dizer com isso? ele queria dizer que o dia a dia da vida quais são os cuidados da vida? vamos lá? quais são os cuidados? um dos cuidados da vida qual é? é trabalhar pelo pão nosso de cada dia né? tem que todo dia tem que levantar todo dia tem que trabalhar todo dia tem que prestar um serviço a fim de conquistar o pão de cada dia qual o outro cuidado da vida? eu tenho certeza que todos vocês vão concordar comigo é ver a novela das sete né? é um cuidado da vida se eu ficar sem ver o capítulo da novela então minha vida está incompleta então eu nunca é assim? não, então novela das sete não é né? mas e novela das dez? ah não, mas não tem mais novela das dez e ver a série do Netflix quando chama o coração por exemplo e ver outra série aqui ou lá será que isso é um cuidado da vida? ah mas e ir para a academia fazer crossfit é crossfit? não, como é que é? fit, não sei o que fazer aqueles exercícios na academia é um cuidado da vida? é um cuidado da vida estou cuidando do meu corpo cuidando disso né? ir ao cinema ir ao teatro ir assim sucessivamente levar o filho para a escola todo dia sete horas da manhã buscar o filho da escola levar para o judô voltar do judô levar para a aula de música voltar da aula de música e assim sucessivamente são cuidados da vida? são cuidados da vida ir para o shopping por exemplo fazer uma compra e passar lá umas duas três horas vendo as vitrines as decorações isso tem a ver com os cuidados da vida? tem a vida se enche desses cuidados dessas coisas e assim eu estou sendo aqui muito elementar mas se você fizer uma relação pega uma folha de papel na sua casa e diz como é que o meu dia é cheio como é que eu encho o meu dia aí você começa seis horas da manhã eu faço isso faço isso faço isso faço isso faço café faço almoço faço sentar lavo louco lavo roupa passo roupa chegou no final do dia minha agenda está lotada o dia inteiro e olhe lá dentro quanto tempo ficou separado ou selecionado para o estudo da palavra para a meditação na palavra para o enriquecimento intelectual espiritual da palavra a fim de que essa palavra se torne o árbitro dos nossos corações se torne a instrução para o nosso caminhar se torne a luz para o nosso caminho se torne a lâmpada para os nossos olhos nós vamos nos surpreender muito pouco tempo do dia a dia foi ocupado com o estudo e a análise e a revisão da palavra a maioria das coisas foi ocupada com os cuidados dessa dessa vida mas os cuidados dessa vida não são pecados pastor e quem foi que disse que é pecado não estou dizendo que é pecado eu estou dizendo só que ocupa a vida de tal maneira que não sobra espaço para a palavra ou que esses cuidados às vezes tem uma motivação muito maior no nosso coração do que o estudo da palavra é mais importante fazer todas essas coisas do que estudar a palavra e o estudo da palavra às vezes teoricamente ele é defendido por nós mas na prática ele não é uma experiência cotidiana então nesse primeiro momento é voltar ao estudo da palavra quando você fica de quarentena fica em casa às vezes você vai ler um livro até ler um livro sobre a palavra ler um livro a respeito da palavra ler um livro que é um romance sobre a palavra mas a palavra propriamente dita fica em segundo plano você pode até ver uma novela sobre a palavra mas você não está lendo a palavra não está meditando sobre a palavra não está refletindo sobre o texto da palavra porque é isso que nós precisamos perceber e descobrir que a palavra para nós é extremamente importante porque ela é que dá a base para a construção das nossas convicções ela é que dá a base para a construção das nossas crenças se a palavra não ocupar um lugar especial na nossa vida algum outro entendimento vai ocupar alguma outra teoria vai ocupar algum outro conhecimento vai ocupar e daqui a pouco você pode estar enchendo a sua cabeça com a sabedoria animal terreno e diabólica ainda que ela pareça como um anjo de luz e você não está dando um espaço na sua mente no seu coração para a palavra viva que desce do céu que é a palavra dita pela boca santa de Jesus e que deveria produzir em nós um despertamento espiritual diferenciado um despertamento espiritual que vai nos abrir o entendimento espiritual Paulo Paulo disse aos seus discípulos não vos pude falar como a espirituais mas tive que vos falar como a carnais porque ainda sois elementares na palavra nos rudimentos da doutrina e da fé sois ainda infantis meninos na fé quiser eu falar-vos como a espirituais maduros na fé maduros no conhecimento então nós temos que descobrir na palavra o meio de nos tornarmos maduros na fé construídos na espiritualidade bíblica corretamente identificada na palavra e o espírito santo ele também nos ajuda porque as vezes nós temos as dificuldades para nos dedicarmos a palavra alguém vai dizer assim a palavra é muito difícil eu começo a ler tem aquela porção de leis tem aquela porção de cerimônias eu começo a ler não entendo tudo isso pode ser justificado se a gente não tem o interesse de vencer os obstáculos por exemplo recente eu tinha que fazer a transmissão do culto pela internet eu nunca tinha feito essa transmissão conforme a igreja andou fazendo nos últimos tempos eu tive que aprender isso fui procurar pessoas que sabiam e que me ensinaram então hoje eu aprendi a fazer tenho feito isso em outras ocasiões até no meu trabalho em outras ocasiões porque houve um aprendizado agora aquele aprendizado foi um interesse que eu desenvolvi porque eu precisava daquilo tinha que entender aquilo se a palavra não operar em nós essa motivação pode ser que a gente ache a palavra legal boa mas para o outro talvez porque para nós eu vou ficar dependendo da instrução do pastor vou ficar dependendo da pregação e isso é uma boa forma de eu te inspirar a estudar a palavra mas não substitui a minha pregação não substitui a sua meditação pessoal não substitui o seu estudo regular e sistemático não substitui a sua leitura da carta de paulo aos romanos não substitui porque eu vou às vezes pregar um sermão aqui que vai trazer um versículo dois versículos mas você precisa ter uma visão do que a escritura está dizendo para orientar a sua vida e uma igreja será tão forte espiritualmente tão forte doutrinariamente quanto ela for conhecedora da palavra quanto ela entender a palavra por isso que é um desafio muito grande que nós nos dediquemos ao estudo da palavra nós nos esforçamos para a escola dominical ser um espaço onde a gente vai buscar compreender mais a palavra mas também não substitui a sua meditação pessoal porque uma coisa é você entender a palavra intelectualmente outra coisa é você ter uma experiência de aplicar aquela palavra a sua vida ao seu coração e fazer aquilo acontecer na sua prática diária porque a palavra ela é morta se o Espírito não a vivificar dentro de nós e não a fazer produtiva dentro de nós então mais do que conhecer um versículo ou outro é importante entender que o Espírito Santo está usando aquele versículo para transformar nossa vida está usando aquele versículo para transformar nosso comportamento está usando aquele versículo para nos adequar ao propósito de Deus então meus irmãos o estudo da palavra o entendimento da palavra é fundamental e por isso que a Bíblia diz que o Espírito nos guia em toda a verdade sendo a palavra de Deus a verdade então o Espírito nos guia mediante a palavra ou pelo intermédio da palavra e quando a palavra está na nossa mente o Espírito Santo usa essa palavra e vai abençoar a nossa compreensão o nosso entendimento mas se a nossa mente estiver cheia do conhecimento mundano da mundanidade ou seja lá o diabo é que vai ser o protagonista ele chega lá e usa esse conteúdo distorcido e faz a gente ter um conteúdo distorcido na vida um comportamento distorcido ações distorcidas por isso que Paulo diz eu tive que falar com vocês como a carnais e a obra da carne ela é totalmente diferente do fruto do Espírito por quê? porque são sabedorias diferentes são conhecimentos diferentes são conteúdos diferentes então o que a igreja precisa estar atenta é para entender a palavra assimilar a palavra transformar a palavra em conhecimento e transformar o conhecimento em prática cotidiana porque isso é que vai fazer a palavra ganhar sentido ganhar relevância ganhar poder dentro de cada um de nós então estudar a palavra conhecer a palavra e o Espírito Santo nos ajuda nesse projeto outra coisa qual que é o propósito de estudar a palavra para que que eu vou estudar se eu não sei para que que eu vou estudar se eu não sei por que que eu vou estudar qual é a minha motivação de estudar eu só vou atrás de aprender alguma coisa quando aquilo passa a ser importante para mim quando aquilo passa a ser desafiador para mim por isso que Jesus diz assim ó vocês vão errar quando vocês examinam a Escritura pelos motivos errados vocês sabem tudo que a Escritura diz mas vocês não querem ou seja a vontade de vocês depois que ouve uma palavra bíblica não é vir a a fonte e executar na prática é só para ter um conhecimento bíblico doutrinário mas isso é o que ele está dizendo vocês erram porque examinam as Escrituras e cuidam que tem nelas as palavras da vida eterna mas vocês não querem vir a mim para ter a experiência que a palavra está ensinando então ensinar a palavra entender a palavra é fundamental mas praticar essa palavra obedecer ao propósito dessa palavra é mais importante do que simplesmente conhecer a palavra porque se eu conhecer a palavra a palavra diz que eu tenho que perdoar mas eu não tenho o menor exercício de perdão eu não tenho menor capacidade de perdoar eu não tenho a menor capacidade de reconciliar eu não tenho o menor interesse de fazer isso então o que adianta a palavra dizer isso se o meu coração não se inclina a obedecer a palavra e a praticar a palavra e assim sucessivamente falar a verdade de repente falar a verdade é um ensino porque a verdade liberta conhecereis a verdade a verdade vos libertará toda a verdade é potencialmente libertadora se eu sei que a palavra ensina isso e ela diz que a verdade liberta mas eu prefiro mentir mas eu minto mas eu engano então a palavra diz uma coisa mas eu não consigo transformar a palavra numa prática num exercício diário então a palavra fica sufocada por tantas outras coisas por quê? porque ela não se torna verdadeira na nossa vida ela é verdade na palavra aqui no texto ela é verdade na pregação ela é verdade mas ela não é verdade na minha experiência existencial na minha experiência comportamental então eu preciso ter a sensibilidade para estudar refletir sobre a palavra mas fazer que aquilo que eu estou aprendendo na palavra se torne uma prática de vida porque assim a Bíblia vai fazer essa palavra frutificar em nós o Espírito Santo vai pegar essa palavra vai nos orientar nós vamos obedecer a palavra e vamos usufruir os benefícios da palavra faz sentido para você? sim? então esta é a prática segunda então errais examinando as escrituras mas não indo a fonte para experimentar na prática o que a escritura diz então a gente comete esse erro então vamos eliminar esse erro para que a gente usufrua os benefícios plenos da palavra a igreja existe para isso para que a igreja existe? a igreja existe para clarear na nossa mente a palavra de Deus o propósito de Deus e nos ajudar nos motivar a praticar esse propósito a praticar essa palavra para sermos uma comunidade santa irrepreensível sem mácula e sem rusga é por isso que existe a igreja é para que ela seja uma comunidade de cidadãos do reino que transportam para a sociedade dos homens os princípios do reino os princípios da palavra os ensinos de Jesus e a prática do discipulado cristão então nosso desafio é muito grande é que a gente tome posse da palavra e se aproxime de Jesus para que ele seja o nosso mestre e o nosso senhor quando ele diz aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas encontrar o descanso encontrar a estabilidade encontrar aquilo que a bíblia mostra como uma sustentabilidade espiritual é então ouvir os ensinos de Jesus é conhecer os ensinos de Jesus e como ele diz é construir sobre a rocha praticando os seus ensinos a palavra então ela tem que ser muito mais do que conhecida ela tem que ser praticada por isso se você não consegue reunir todo o conhecimento da palavra tudo isso aqui tudo tudo escolha um versículo um só buscai primeiro o reino de Deus a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas então coloque o reino de Deus como prioridade e as outras coisas como vontade de Deus serão acrescentadas elas serão acrescentadas o Senhor vai acrescentando a sua vida tudo aquilo que precisa ser acrescentado quando você busca primeiro a direção dele só esse versículo já dá uma mudança de vida federal e tem mais versículos tem mais versículos você pode buscar um, dois, três no ano você decore uns dez versículos doze vamos dizer um por mês e pratica esses doze eu tenho certeza que no final do ano a sua vida terá uma outra dimensão e você terá uma outra experiência uma outra compreensão uma outra experiência e uma outra estabilidade e você vai poder ser chamado de bem-aventurado bem-aventurado porque você é limpo de coração só isso já dá para fazer um exercício tremendo como é que eu faço meu coração limpo o sangue de Jesus me purifica de todo pecado começa pelo sangue diz o Senhor Jesus vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado então a palavra também purifica porque ensina o que deve e o que não deve e assim a gente vai percebendo ah mas eu não consigo então filho meu dá-me o teu coração e Deus trabalha no coração então a palavra tem muito que nos ensinar e não precisa ser uma coisa grande se for apenas um, dois, três dez versículos que a gente vai abrigar no coração e vai praticar e essa prática vai nos fazer ir a Jesus ir ao trono da graça ir ao espírito e pedir ao espírito o apoio para ele nos conduzir na verdade terceiro para a palavra fortificar na nossa vida você tem de ter um elemento aferidor uma avaliação se ela está prosperando ou não e o fruto do espírito meu irmão é a melhor ferramenta para você avaliar a eficácia da palavra na sua vida se você vê a fé o amor a paciência a perseverança a benignidade a bondade se essas coisas começarem a aparecer na sua vida pipocando aqui ali e lá aí você diz puxa a palavra está frutificando na minha vida uma transformação de vida não é uma transformação religiosa é uma transformação existencial é uma transformação da natureza de carnal para espiritual procede do alto do pai das luzes essa sabedoria esta benção este fruto não é o fruto da sua inteligência da sua competência é o fruto do espírito é ele que usa a sua inteligência é ele que usa o quanto você leu da escritura é ele que usa a sua vontade de fazer a coisa certa ele vai usando o que está dentro de você e ele vai abençoando você revelando toda a verdade e quando você se dá conta você é uma pessoa esclarecida na palavra e age conforme a palavra e anda conforme a palavra e uma das coisas que a palavra vai ensinar é que a arrogância precede a queda se você for arrogante logo depois vem a queda mas se você foi humilde será contemplado pelo senhor então a bíblia já ensina isso então é humildade é humildade ah mas eu tenho isso aqui são os meus direitos mas Jesus tinha tanto do direito mas ele tornou-se servo como servo tornou-se até a cruz e morte de cruz por amor se você está disposto a abrir mão de alguma coisa por amor ou por compreensão de que o senhor vai usar aquilo a favor do reino dele da minha vida ou da sua vida a gente vai começando a perceber que ao invés da gente confrontar brigar violentar criticar sei lá mil coisas ruins carnais gritaria né desqualificação se a gente descobrir que a palavra tem um caminho diferente para a gente para a gente desfazer os mal entendidos para a gente desfazer as dificuldades e se o Espírito Santo estiver liderando a gente vai encurtar o caminho da felicidade e a felicidade chegará mais rápido a nossa porta a nossa casa a nossa família a nossa igreja a nossa sociedade né porque a palavra de Deus é viva e eficaz ela é muito penetrante e ela vai lá no interior da alma e ela faz a gente discernir as intenções do coração e se ela nos ajuda a entender o coração ela nos ajuda também a entender o remédio para curar o coração para curar a alma para curar o espírito para fazer de nós novas criaturas que não nascem simplesmente da carne ou do sangue mas nascem do espírito que opera em nós e usa a palavra né então vocês não querem obedecer ao ensino da palavra foi o que Jesus disse vocês examinam a escritura faz tudo isso mas não querem vir a mim para ter perdes a vida esse não querem vir é o querer é o desejar é o ter a vontade de fazer então hoje eu termino aqui dizendo que tudo isso não dará fruto algum se você não decidir se você não escolher se você não tiver a vontade de fazer isso a vontade de ler a palavra de entender a palavra de pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra e que você mesmo se comprometa em viver essa palavra fazendo da palavra uma orientação de vida não deixe as ideologias do mundo ocupar a sua mente e determinar o seu comportamento o seu sentimento a sua vontade deixe a palavra do Senhor encher a sua mente para que você tenha a mente de Cristo e deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida e tenha vontade de fazer a coisa segundo o coração de Deus ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus que executará todas as vontades do Senhor vontade que é boa que é perfeita que é agradável o que que disse o Senhor na sua palavra achei a Davi varão varão segundo o meu coração e que executará todo o meu propósito então o Davi era perfeito não o Davi nunca cometeu nenhuma falha não mas o Davi tinha uma coisa ele era capaz de aproximar-se do Senhor e dizer Senhor eu errei aqui eu errei aqui eu quero teu perdão eu não sou digno de receber o teu perdão mas eu peço a tua graça o teu cuidado se arrepende reconhece que precisa transformação entende pela palavra que o caminho é o caminho da confissão da redenção da restauração e se dispõe a fazer a sua parte se dispõe a fazer o que depende de você e você vai experimentar na sua vida do que Jesus diz se você vier a mim se você tiver a decisão e se você de fato quiser vir a mim você terá a vida eterna a vida eterna não é uma quantidade de vida é uma qualidade de vida é uma vida que está no coração de Deus que vai ser ofertada a você por isso que a Bíblia diz que você não pode só conhecer a Escritura você tem que conhecer o poder de Deus porque a Escritura sozinha é uma letra morta mas a Escritura vivificada em sua vida pelo Espírito Santo é o poder de Deus eu não me envergonho do Evangelho disse Paulo porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê e Paulo diz o mesmo poder que operou em Jesus ressuscitando dos mortos é o poder que opera em vós está na Escritura se você descobrir isso na Escritura e você perceber que o mesmo poder que levantou Jesus da morte é o poder que opera na sua vida você vai dizer puxa é um empoderamento incrível poderoso e você vai descobrir na Bíblia como é que esse poder chega na sua vida como é que ele opera na sua vida como é que ele transforma a sua vida e como que ela te faz mais do que vencedor por isso que a Bíblia diz nós somos mais do que mas tem que conhecer a Bíblia e praticá-la para que isso não seja uma frase morta uma frase solta mas que ela seja um testemunho de vida eu sou vencedor porque encontrei o caminho bíblico estou praticando e o Espírito está me suportando e dando direção e dando encaminhamento e me assessorando e quando eu nem sei o que fazer estou na dúvida ele intercede por mim até com gemidos inexprimíveis olha o comprometimento de Deus com a sua vida com a minha vida e nos dando uma palavra tão poderosa e tão esclarecedora de como ele age na nossa vida e de como ele está atento a que nós ouçamos por isso examinais as escrituras porque cuidais ter nelas todas as bênçãos promessas e vitórias mas não quereis vir a mim apague essa parte mas tomamos a decisão de ir ao Senhor e de nos unirmos ao Espírito e de praticarmos esta palavra porque a vitória será retumbante Deus seja louvado na nossa vida por termos uma palavra tão maravilhosa por termos um espírito tão amoroso que é o Espírito do Senhor e por termos oportunidades tão grandes de refletir aqui na terra um pedaço do reino de Deus a igreja batista alvorada né nós somos agraciados porque estamos reunidos aqui pelo Espírito do Senhor somos o corpo do Senhor e ele é cabeça desse negócio e vai fazer esse negócio frutificar e avançar amém